Toma da moça e bora, galerinha Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra depois gastar na barra tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasta eu sou feliz E na semana que vem, o que é que eu faço, meu povo? Conta outra vez Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Eu quero o trago de graça, se bombear, eu quero a tasca e faça o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Eu quero o trago de graça, se bombear, eu quero a tasca e faça o chinelo chorar Chora não, paixão Não chora, me assina a veia, não chora Me desculpe se eu te esmolendo as minhas esporas Não chora, me assina a veia, não chora Me caça e tanca a pressa no meu ombro E esse bagulho veia, não chora Não chora, me assina a veia, não chora Me desculpe se eu te esmolendo as minhas esporas Não chora, me assina a veia, não chora Me caça e tanca a pressa no meu ombro E esse bagulho veia, não chora Eu adoro quando a chinavé me dá um tapinha Um beijinho, um tapinha Um tapinha, um tapinha Um beijinho, beijinho, tapinha, tapinha Beijinho, beijinho, tapinha, tapinha Tinha de amor não dói Bate, nega véia Simbora Mais um sucesso, garoto de um Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando cutuco por baixo No meu estilo de maço, sabe que eu sou teu dono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de macho, sabe que eu sou teu dono Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, me conta, faz o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando um beijão na boca e me chamando de vitinho Eu tô gostando de levar tuas porrada Quase toda madrugada, quando eu vou te cutucar Eu tô gostando de ficar todo esfolado Com o corpo arrebentado de tanto beijão de ar Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Vem, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de macho, sabe que eu sou teu dono Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Vem, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de macho, sabe que eu sou teu dono Segurando a palma da mão, vai, 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 vai E aí garotos de ouro, vamos chegar pertinho dessa mulherada pra dar aquela cutucazinha Chega mais, assim ó, vai Eu te cutuco por baixo, e tu requebra por cima Eu te cutuco por baixo, e tu remexe por cima Eu te cutuco por baixo, e tu requebra por cima Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando eu cutuco por baixo, no meu estilo demais, tu sabe que eu sou teu dono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando eu cutuco por baixo, no meu estilo demais, tu sabe que eu sou teu dono Saca de vene É, nega véia, me bate que eu sou teu da réalde Ai, nega véia, me bate que eu tô te AMENDE